Mais um vídeo de receita aqui no canal e hoje a gente vai fazer mac and cheese ou macarrão com queijo. E eu acho que a receita de mac and cheese mais prática que você vai ver, porque a gente vai fazer tudo numa panela só e cozinhar o macarrão no leite. Isso mesmo, não cozinha na água, cozinha no leite depois junta todos os queijos e fica maravilhoso. Então, bora pra receita. Então a gente começa colocando o leite numa panela E o queijo que você vai colocar na receita, você pode colocar o que você quiser pode ser qualquer queijo que derreta. Aqui eu tô usando gruyé e gouda mas você pode usar mozzarela, mozzarela e gouda, o queijo que você que tiver em casa Aí eu vou misturar alguns queijos, porque eu acho que fica mais gostoso assim E a quantidade, gente, eu não sei o que é, eu faço no olho mesmo Aí você coloca o que seu coração mandar Eu como gosto bastante de queijo, ponho bastante Mas aí você põe o tanto que você achar que é melhor Então aqui tem mais ou menos uns 400 gramas de queijo Tem gouda e gruyère e eu coloco parmesão junto aqui Você faz um mix de queijo Quando o leite ferver aqui, você pode juntar o macarrão É bom usar qualquer um que seja furadinho por dentro Ou aquele parafuso, ou esse rigatone Aí você usa o que você quiser, o que você tiver em casa Aí você deixa cozinhar o tempo que for indicado na caixa Deixa o meu aqui, são 12 minutos Tem algumas pessoas que colocam, que fazem esse mac and cheese E depois colocam no forno Eu não gosto, eu gosto de fazer só ele assim Porque se eu colocar no forno, eu acho que ele fica muito seco Aqui eu vou juntar um pouco mais de leite, que eu acho que precisou Porque como eu falei, é a olho, né gente Não precisa colocar muito, muito leite até cobrir Porque a gente não vai coar, né Esse leite vai secar e ele mesmo vai fazer o molho do mac and cheese Então não precisa botar muito, muito Aí é o mesmo processo do macarrão normal Vai mexendo de vez em quando para não grudar Não põe óleo, não põe nada E deixa para colocar o sal no final Porque como você vai colocar bastante queijo A gente não sabe o quanto que vai precisar Então, quando ele estiver cozido, é só juntar o queijo Aí você vai ver que o leite já deu uma engrossadinha Por causa do amido do macarrão Aí junta tudo e é só sucesso Agora a gente vai para a melhor parte, que é comer, né Vou provar O bom de usar essa massa com o furinho no meio é porque o molho entra É muito bom, gente Muito simples de fazer uma panela só Você nem suja as coisas aqui Eu coloquei na travessa só para fazer uma firula Mas você nem precisa Então, se você viu esse vídeo até aqui Deixa o like, obrigado E é isso